Tive a oportunidade de conhecer e bem o José Salvador, partilhei momentos, tivemos até situações únicas na minha própria vida, enquanto dirigente partidário, lembro-me bem das coberturas que foi feita por ele nas festas da juventude. Era uma pessoa de grande proximidade, de grande facilidade de contacto, era uma pessoa que sabia se comportar com toda a gente, era algo que era comum em José Salvador, era não só a proximidade, mas a simplicidade e a simpatia. Há pessoas que tornam-se simpáticas, infelizmente, neste momento triste, mas não. José Salvador era daqueles que era genuinamente simpático e afável com todos aqueles que partilharam com ele no momento. E é por essa razão que sentimos a necessidade de apresentar este voto e desejar as maiores condolências à família, porque este é um momento difícil e que certamente nós também associamos. Muito obrigado. Obrigado.